Provavelmente, recentemente, você deve ter ouvido falar de muitas notícias sobre várias missões no planeta Marte, mas talvez nem tanto sobre a missão InSight da NASA. Depois de seu bem-sucedido pouso no planeta vermelho, pouca ou nenhuma cobertura foi dada sobre as suas descobertas. Então, quais eram os objetivos dessa missão na superfície marciana? E em seu primeiro ano de missão, o que foi capaz de descobrir? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E este é o primeiro episódio desta nova série de vídeos no canal, especialmente sobre o que a missão InSight descobriu até agora em Marte. Vamos começar com uma rápida recapitulação da missão. A missão InSight foi lançada da Terra em maio de 2018 e pousou no planeta vermelho em novembro desse mesmo ano. Ao contrário de muitas outras missões da NASA à Marte, este é um módulo de pouso robótico, não um rover. Na verdade, ele compartilha muitas semelhanças e tecnologia como a missão anterior da NASA chamada Phoenix, embora com objetivos científicos bem diferentes. O principal objetivo da missão InSight é investigar a sismologia do planeta, enquanto Phoenix estava mais interessada na habitabilidade passada e presente de Marte. Esta é a primeira imagem que a missão InSight foi capaz de registrar e enviar de volta à Terra. Mas muitas coisas interessantes aconteceram desde então. Então vamos ver exatamente o que aconteceu após o seu pouso. A primeira coisa que o InSight fez foi enviar sinais de volta à Terra de que havia pousado com segurança e também a sua primeira imagem. Como você pode ver, muita poeira foi levantada pelo pouso, já que o InSight usou foguetes de descida para diminuir a sua queda. Uma câmera apontada sob o módulo de pouso revela os efeitos dos foguetes, que cavaram mini crateras sob a nave. O InSight foi programado para esperar algumas horas para que a poeira assentasse antes de implantar seus dois painéis solares circulares, já que a poeira assentada nos próprios painéis solares afetaria a sua eficiência. O InSight rapidamente começou a coletar dados, mesmo antes de implantar qualquer um dos instrumentos científicos. A primeira coisa que registrou foi o vento marciano, captado pelas vibrações detectadas pelo sismômetro ainda na sonda. E é assim que parece, embora eu deva observar que você provavelmente precisará de um subwoofer ou de bons fones de ouvido para ouvir isso. Esse som não foi acelerado. Essas são literalmente as vibrações causadas pelo vento marciano passando pelos painéis solares da sonda e a frequência das vibrações convertidas em sinal de áudio. Para o benefício de quem não consegue ouvir, aqui está o mesmo som elevado a duas oitavas. O InSight também é capaz de detectar mudanças na pressão do ar. Aqui está a pressão do ar mudando conforme o vento sopra pela sonda. Este áudio foi acelerado por um fator de 100 para estar dentro do alcance da audição humana. O que é fascinante é que não temos que apenas imaginar o vento passando pelo InSight, já que ele também foi capaz de capturar imagens de nuvens de gelo passando por cima, mostrando visivelmente a direção do vento. E sim, embora a Marte seja atualmente um deserto árido, ainda existe uma pequena quantidade de vapor d'água na atmosfera. Quase imediatamente após o pouso, o InSight estava registrando imagens em 3D de sua área circundante, a fim de encontrar o local perfeito para colocar o seu sismômetro. Com base nessas imagens em 3D, a NASA recriou essa área com a maior precisão possível, chegando até a usar uma tecnologia de realidade aumentada chamada HoloLens, para combinar a superfície de Marte com o ambiente que estavam recriando. O sismômetro é extremamente sensível e teve de ser colocado diretamente na superfície, evitando que quaisquer rochas afetassem a sua instalação e também o seu parabrisas. Como você já ouviu, o vento é facilmente detectável pelo sismômetro, então o parabrisas teve de envolvê-lo totalmente para dar a melhor proteção possível contra medições potencialmente contaminadas. Assim que o sinal verde foi dado, o InSight usou cuidadosamente o seu braço robótico para posicionar o sismômetro na superfície do planeta vermelho. De lá, ele poderia detectar as vibrações mais fracas de terremotos marcianos a meteoros impactando a superfície próxima. Mas você pode se perguntar, qual é o objetivo dessas medições? Bem, quando uma parte específica da superfície de um planeta vibra, uma onda mecânica se propaga pelo interior desse planeta. Ouvindo os ecos, os cientistas podem determinar a estrutura interna desse planeta. E em Marte é possível correlacionar os dados coletados com outro instrumento científico principal a borda do InSight, ou seja, o pacote de fluxo de calor e propriedades físicas, que é uma combinação de uma furadeira e um martelo com um sensor de temperatura muito preciso. Esse equipamento foi criado para medir a eficiência das transferências de calor através do núcleo marciano. A toupeira, como eles chamam a sonda, tentou cavar 5 metros para baixo, fazendo leituras de temperatura a cada 10 centímetros, extrapolando essas leituras para estimar a espessura da crosta marciana. Infelizmente, o instrumento ficou preso apenas 30 centímetros para baixo, e então não foi capaz de se recuperar por um bom tempo. Provavelmente atingiu uma rocha muito dura ou o solo simplesmente não forneceu atrito suficiente, o que inclinou a sonda antes que ela tivesse saído totalmente de seu alojamento, ficando presa nesta posição. Mais uma vez, as equipes terrestres tentaram replicar o problema e buscar uma maneira segura de pegar a caixa ao redor da sonda e usar o braço robótico para endireitar o seu curso. Colocando seu plano em ação em Marte, a operação foi bem sucedida. A carcaça foi retirada expondo a sonda, mas nenhum progresso real foi feito por um bom tempo. O plano seguinte era tentar usar o braço robótico para empurrar o solo ao lado da sonda e, com sorte, fornecer o atrito necessário para começar a cavar mais fundo, se o atrito realmente fosse o problema. Mas nem tudo acabou por aí. Falaremos mais sobre isso em um episódio futuro nessa série. Felizmente, o sismômetro teve muito mais sucesso em toda a missão. Em abril de 2019, foi capaz de detectar seu primeiro terremoto. E este é o som do registro. Novamente, as vibrações foram aceleradas por um fator de 60, pois a frequência não seria audível para o ouvido humano. Embora dados como este não precisem ser convertidos em áudio para serem usados pelos cientistas, eles são úteis para toda a comunidade de divulgação científica, para que todos, então, possam entender melhor o que está acontecendo. E o que você notará é a sensibilidade desse sismômetro. Mesmo sob o para-brisas, ele ainda é capaz de captar vibrações causadas pelo vento. E até mesmo o movimento do braço robótico pode ser facilmente detectado, embora esteja a poucos metros de distância. Por último, o InSight está agindo um pouco como uma estação meteorológica em Marte, com instrumentos que detectam o vento, a pressão e a temperatura do ar. Como você pode ver, mesmo no Equador, Marte tem uma temperatura de 25 graus Celsius no seu ponto mais quente naquele momento e pode chegar até 100 graus Celsius negativos. Também foi observado algumas rajadas de vento de 60 km por hora e baixas pressões de ar, cerca de 6 milibar, o que é realmente muito pouco em comparação com a pressão atmosférica aqui na Terra. A missão InSight teve seus altos e baixos, mas a saúde geral do módulo de pouso parecia boa e a NASA decidiu estender essa missão até dezembro de 2022, mesmo com muitos desafios em seu caminho. Todos esses dados estão nos fornecendo um modelo 3D cada vez mais preciso do interior de Marte, com evidências de como ele foi um dia e, em primeiro lugar, como ele se formou. Infelizmente, em notícias recentes, a equipe de missão divulgou que os planos do InSight podem estar com seus dias contados, já que o excesso de poeira em seus painéis solares está se tornando algo realmente problemático para condições mínimas de energia e funcionamento. Mas deixaremos isso para o próximo vídeo dessa série. Então é isso, os objetivos da missão InSight da NASA em Marte. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Quer saber mais sobre Marte? Confira aqui na direita da tela uma playlist com diversos vídeos sobre o planeta vermelho. E que tal ajudar o projeto Asun Brasil a se manter? Confira nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o clube de canais no YouTube. Além de ajudar a manter o canal, também terá diversos benefícios exclusivos. Inclusive, um recado para nossos queridos membros e apoiadores. Já temos um grupo fechado no Telegram para podermos trocar ideias sobre os vídeos, futuros projetos e muitos bastidores. Para ter acesso, basta clicar na aba Comunidade e verificar as postagens exclusivas para membros e também no mural de notícias da página Apoia-se. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. E um muito obrigado para os apoiadores e membros do Asun Brasil, que ajudam todo mês esse projeto a se manter. muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.